Merhaba, Trabzonspor! Hoje, olhando para o passado, parece que foi ontem que eu cheguei aqui, mas já estamos fazendo quase três anos juntos aí. Quase três anos de várias conquistas, de gols, de vitórias importantíssimas aqui com o nosso torcedor para dar muita alegria para ele, nesse nosso estádio lindo, casa cheia sempre, principalmente no ano passado. E agora chegou a hora de dar tchau. Eu estou aqui para agradecer, gostaria de agradecer muito a diretoria, o clube, o presidente por ter compreendido a minha situação, todo mundo que trabalha com a gente aqui no dia a dia, o pessoal que sempre me acolheu super bem. A gente começou... eu cheguei aqui sem saber como seria, uma nova cultura, uma nova língua e me senti extremamente em casa. Minha família se adaptou super bem e aqui a gente fez o nosso canto. A gente pegou um amor, um carinho pela cidade aqui, pelo clube, que é impressionante. E é com dor no coração mesmo que eu tenho que dizer adeus agora, porque a gente sabe aí... eu já até comentei no último jogo, eu comentei da situação de saúde que a minha mãe está tendo lá no Brasil. E eu preciso estar perto. Eu sinto... no meu coração eu sinto que eu preciso estar perto dela nesse momento. E eu agradeço de coração pelo presidente, pelo clube, por estar entendendo a minha situação e me liberar, mesmo que contrariando a própria vontade, porque eles não queriam que eu saísse agora. A gente queria estender o contrato por muito tempo. Eu também queria ficar aqui por mais tempo. Mas é uma situação pessoal aí. Eu acho que é muito importante eu estar ao lado da minha mãe, que é uma pessoa muito importante na minha vida. Ela que me deu a vida, né? Eu acho que é importante eu estar junto dela nesse momento difícil. Espero que ela melhore. Estou rezando para isso todos os dias. Espero que vocês também estejam. E agradeço por quem já rezou e por quem está rezando também. Mas é... é isso. Eu vou para lá, para o meu país, volto para a minha terra. E posso ficar pertinho dela também. Consegui um bom contrato num clube grande lá também, de muita torcida, assim como o Trabson. E é isso. E a carreira vai seguir. E agora a futura das pertence. Eu só posso dizer para vocês, fui muito feliz aqui. Muito obrigado por todo o carinho que vocês tiveram comigo. E é isso. E agora o Trabson vai ter lá no Brasil mais um torcedor. Miserier Trabson. Gulea, gulea, kardashlar. Gudo show.